Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. E a nossa aula é sobre a fase da vida. Bom, todo mundo já passou, ou ainda vai passar, pela fase da infância, idade adulta e a velhice. Certo, crianças? Vocês, crianças, ainda estão na fase da infância. E a professora aqui está na fase da idade adulta. E as vovós ou os vovôs de vocês estão na fase da velhice. Muito bem! Bom, de uma forma geral, essas são as fases da vida que percorremos, meus amores. Agora, vamos assistir um vídeo A Gente Cresce? Acesse o link aqui na descrição abaixo, ok? Então, crianças, viram que vocês crescem de pouquinho a pouquinho? Igual no vídeo? Bom, agora você vai pegar um alvo de família e olhar as fotos juntamente com o adulto. Você vai observar as fotos e conversar com a pessoa que está aí com você e perguntar o que você estava fazendo naquele momento da foto. Você também pode olhar as fotos do papai, da mamãe, da titia, tá bom? E você vai perceber as mudanças de uma fase para a outra. Ok, meus amores? Depois de você olhar as fotos, você vai pegar o seu caderno de desenho e desenhar a fase da vida que você nasceu. Qual é a fase que você nasceu? É aquela fase bem bebezinho, né? Que você ficava no braço da mamãe, no colinho da mamãe, ok? E depois, você vai desenhar a fase que você está hoje. Qual é a fase que você está hoje, criança? É um pouquinho maior, não é mesmo? Então, você vai desenhar quando você nasceu, que ela quer bebezinho de colo. E depois, você vai desenhar a fase que você está hoje. Ok, meus amores? Façam bem bonito, com capricho, tirem fotos e enviem aqui para o WhatsApp da fama. Certinho? Obrigada pela sua presença e até a próxima aula. Tchau! Tchau! Tchau!